Vamos dançar com o som de alma nova! Bate com o pé, bate com o pé, bate com o pé no chão Vou-te agarrar pela cintura e andar à roda Vou-te beijar quando acabar esta canção Morena linda, quando tu chegas ao baile Ninguém consegue tirar os olhos de ti És a morena que todos querem beijar Essa mais bela portuguesa que eu já vi Quando te peço para comigo dançar E os teus olhos não conseguem dizer não Agarradinho vou dizendo com carinho És a morena mais linda, dona do meu coração Bate com o pé, bate com o pé Bate com o pé, bate com o pé no chão Vou-te agarrar pela cintura e andar à roda Vou-te beijar quando acabar esta canção Morena linda, quando tu chegas ao baile No teu vestido apertado de cetim Tenho ciúmes de quem olha para ti Tenho ciúmes se não estás perto de mim Quando te peço para comigo dançar E os teus olhos não conseguem dizer não Agarradinho vou dizendo com carinho És a morena mais linda, dona do meu coração Bate com o pé, bate com o pé Bate com o pé, bate com o pé no chão Vou-te agarrar pela cintura e andar à roda Vou-te apertar até sentir teu coração Bate com o pé, bate com o pé Bate com o pé, bate com o pé no chão Vou-te agarrar pela cintura e andar à roda Vou-te beijar quando acabar esta canção Bate com o pé, bate com o pé Bate com o pé, bate com o pé no chão Vou-te agarrar pela cintura e andar à roda Vou-te apertar até sentir teu coração Bate com o pé, bate com o pé Bate com o pé, bate com o pé no chão Vou-te agarrar pela cintura e andar à roda Vou-te se beijar quando acabar esta canção Bate com o pé, bate com o pé